A CIDADE NO BRASIL okes glaud阱 In a live video A CIDADE NO BRASIL Amén o volgão o que o volgão o volgão o volgão o volgão o volgão o sol o sol O que é isso? Chagumusenji wakavona kwa ruu mufu Amabia abunit Amadzalakanyelagiet Chani Haim Mubazengubarikoga muma Ah Manjenashisakum Manu na kue kutugaru Kirakabisa Indonavisa kue enjeje Kani enjeje Kani enjeje